Hoje vamos conhecer o novo B-Link Mini S12 Pro, que vem equipado com o novo processador de Intel de 12ª geração, o Intel N100. E eu, para dizer sincero, estava mais curioso com o performance, temperaturas do CPU, do que com a máquina em si. E eu sei que faz sentido para ti. Vamos ver aqui, performance, temperaturas, ruído, o que é que a gente consegue fazer com esta máquina ou não, e mais umas coisas giras. Girir também, se precisar de tinteiros autónomos, não te esqueças de visitar o site da 4print.pt, onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta a 4print, que entrega entre 24 a 48 horas, e depois experimentar já não vais querer outra coisa. A nível do B-Link em si, ele vem com este adaptador de corrente, um suporte para colocarmos no monitor, vem com dois cabos HDMI, que fazem todo o sentido. Um cabo de tamanho normal, e depois o mais pequenino que tu estás a ver aí, no caso, nós queremos colocar na parte de trás do monitor. Existem muitas marcas que colocam este tipo de acessório com a máquina, mas nem todas colocam este pormenor. E é uma coisa tão simples, um cabo pequenino para ficar lá na parte de trás do monitor. Vem também com o manual, esse já não digo que faça falta, até porque eu, tu já sabes, não olho para os manuais. A nível do PC em si, ele está giro, traz aqui aquele design que tem sido a linha da B-Link, traz uma textura na parte de cima que é fibra de carbono, tu estás a ver aí, é giro, mas principalmente quando não tem dedadas, ele deixa muitas dedadas cá em cima. Minha sugestão é, limpa, coloque na prateleirazinha que vais colocar e deixa-o estar. Na parte frontal, temos duas portas USB 3.2, uma sida de áudio, um botão para ligar e desligar e um Clear que mose, se estiver muito rápido, diz. Na parte de trás, temos mais duas portas USB 3.2, uma ligação Gigabit Ethernet, duas portas HDMI que fazem 4K para 60 Hz, uma ligação de corrente para o transformador e um Cassington Lock. Depois, nos lados, temos aqui estas grelhas de ventilação para arrefecer a máquina. E na parte de baixo, temos o quê? Parafusos. Tu já sabes onde é o que é que os parafusos normalmente abrem. E depois de abrirmos, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar três situações que podemos fazer upgrade. Uma delas é um disco de 2.5 polegadas, pode ser um SSD ou um disco mecânico de grande capacidade para conseguirmos fazer aqui um centro de multimédia com muitos filmes, séries, músicas e etc. E isso faz todo o sentido. Temos também acesso à RAM e ao disco M.2. A RAM, o máximo, ele já vem carregado. Ele vem com 16 GB, que é o máximo que esta máquina suporta. Portanto, aí não vamos fazer upgrade. O disco M.2, eu fiquei um bocadinho desiludido com as velocidades, eu partilho já contigo. Portanto, na minha opinião, possivelmente no futuro, depois de adquirir esta máquina, nós podemos fazer um upgrade até 2 TB e possivelmente com um disco mais rápido que este que está aqui. A B-Link, que ultimamente tem trazido discos com uma velocidade muito grande. Este aqui deixou-nos assim um bocadinho em baixo. Vamos olhar para alguns números. A nível de Wi-Fi, ele traz Wi-Fi 6. Conseguiu bater ali nos 270, 280 MB por segundo de download e sem de upload. Se ligarmos cabo RJ45K atrás, então conseguimos a ligação gigabit. No meu caso, o máximo são 500, 100. O disco, como eu estava a dizer, 840 de leitura, 840 MB de escrita, o que é relativamente pouco para os dias de hoje. Apesar de, é uma máquina rápida, é uma máquina que faz tudo, eu só olho para os resultados e fiquei assim um bocadinho, podia ser mais, nós estamos habituados a um bocadinho mais. Geekbench, conseguimos ali scores muito interessantes. 1.100 de single-core e 2.900 de multi-core score. Cinebench também, 700 e tal, 800 e depois multi-core em 2.800, sensivelmente. E 3DMark, esse sim, mais fraquinho, 374 no score dos gráficos. E aqui, sem surpresa nenhuma. Portanto, por um lado, temos boas surpresas. No lado do processador, ele está muito melhor do que aquele que ele vem substituir, que é o N5105, que é um 4-core também. A gente fala um bocadinho já sobre isso. Na parte dos jogos, na parte da gráfica, está igual. Portanto, ele não consegue sair ali daquilo. Portanto, o que é que nós vamos conseguir fazer? Alguns jogos vamos conseguir jogar. Eu instalei o Overwatch, porque é um jogo que a gente consegue jogar, mesmo que os gráficos fiquem muito mauzinhos. E tu consegues ver aí algumas imagens que, em 1080, eu comecei com high, rapidamente tive que sair, porque não se saía ali das 15 frames por segundo. Depois, em médio, acho que foi o mais equilibrado que eu encontrei, consegui bater entre as 30 e as 50 frames por segundo. No entanto, eu mesmo assim não te recomendaria. Médio, eu recomendaria ir para o low. Porquê? Porque no médio, apesar de termos 30 a 50 frames por segundo, eu de vez em quando estava ali a sentir umas paragens tão brutas, quando tinhas assim mais atividade no ecrã, que não é uma experiência fixe. A verdade é que tu vais chegar a um ponto em que a experiência não é fixe de qualquer das formas. Pelo menos neste tipo de jogo. Porquê? Porque nós vamos baixar os gráficos tanto, 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 para podermos ter ali 40, 50 frames por segundo, mas depois vamos ter uns gráficos tão fuleirinhos que nem por isso. Portanto, deixa de dar aquele gozo. A minha sugestão é, ou vais jogar jogos mais fraquinhos, tipo Asphalt 8, vais fazer uma consola retro gaming, como nós fizemos, eu vou deixar um link a alguns por aqui, e aí vais conseguir jogar praticamente tudo, ou então vais jogar jogos da Game Cloud, tipo Xbox, e já nem vou repetir aqui porque já fizemos tantos vídeos, este é mais uma máquina que consegue sem problemas nenhum. A nível do processador em si, uma coisa que está muito interessante são as temperaturas e performance. É um Telia Q Prime 95, que é uma coisa que normalmente faça em processadores um bocadinho mais puxados, mas para tentar perceber que ruído é que a gente conseguia tirar, temperaturas, ficou 30 minutos, com os 4 cores no máximo, 100%, temperatura máxima que ele atingiu foi 95, 96 graus, nada de especial para este tipo de máquina, portanto está muito ok, não passou daquilo. A nível de ruído, muito baixo, fiquei surpreendido, porque as ventoinhas, ok, consegues ouvir, mas nada do outro mundo. Portanto, se tu estás a pensar em colocar esta máquina num quarto, numa sala, numa coisa assim do género, não vais estar incomodado, até porque nunca vamos conseguir atingir aquele tipo de push que a gente faz com o Prime 95. Quer seja complexo, com AMBI, com servidores de Home Assistant, aquilo que for, nunca vamos puxar os 4 cores a 100% como estava. E ele aguentou-se muito bem mesmo, melhor que os anteriores. E aqui, ele conseguiu-se aguentar ali nos 2.3, 2.5 GHz, o que foi uma situação muito fixe também. Temperaturas. Depois de pararmos o teste, ele rapidamente voltou ali para os 70, e passado uns minutos, já ele estava ali nos 40, 40 e qualquer coisa. Portanto, é uma maquinazinha que rapidamente chega a umas temperaturas máximas de 95, 96, mas rapidamente também depois de acabar a função que ele está a fazer, sem fazer thermal throttle, baixa para 40, 40 digitais, que são temperaturas normalíssimas. E antes de fecharmos, só vermos aqui algumas diferenças para aqueles mais curiosos, entre o N100 que está aqui e o antecessor, que era o N5105. A nível de clock, ele consegue ter um clock mais baixo, 0.8 GHz contra os 2.0 GHz que o outro tinha. Consegue fazer um clock mais alto, ele faz 3.4 contra os 2.9 que o outro tinha. E a nível de TDP, este aqui tem um TDP de até 25 watts, enquanto que o outro tinha 15 watts. A nível de performance, consegue-se ver ali uma diferençazinha muito boa, principalmente se fizermos a comparação no Geekbench 6, em que tu consegues ver ali uns resultados diferenciáveis, e isto vai fazer sentido aonde? Vai fazer sentido principalmente para aqueles que querem fazer um mini servidor, não gastar muito, porque esta máquina até está muito económica, e depois, ok, se existem computadores à venda ainda com o N5105, e aquela geração, não faz sentido, se tu quiseres tirar proveito de uma máquina que tem uma performance melhor, principalmente se os preços forem praticamente iguais, que é isso que normalmente acontece. Se por acaso encontrares uma máquina, tipo metade do preço desta, então se calhar faz sentido ponderar ainda a geração anterior. Mas se eles andarem mais ou menos na mesma gama de preços, então este que está aqui é um vencedor. Fiquem-me muito contentes, mais uma vez, com o prestador em si do que a máquina, porque a máquina, nós já vimos aqui, máquinas muito semelhantes a esta que está aqui. Eles conseguem com aquele prestador um preço mais económico e com uma performance superior. E é só, não te vou aborrecer mais. Agora a decisão fica do teu lado e ficas a começar aqui o novo B-Link Mini S12 Pro. Ah, esqueci-me de referir uma coisa muito importante. Ele traz o Windows 11 Pro. E com isto agora sim vou fechar. Um ganda, estamos a partir. Se o vídeo foi ele todo a uma forma, não te esqueças de deixar aquele tamo-se-a-palgudos por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, a gente vê-se no próximo.